E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, comigo também está tudo ótimo. E estou aqui mais uma vez trazendo aqui uma proposta de um tema que eu estava pensando aqui, que pode ser muito importante para muitas pessoas. E eu queria falar sobre o suco. Não é esse suco que vocês estão pensando não, é o suco, aquele suco de caixinha, suco enlatado. Que a gente consome bastante, quer dizer, eu não consumo, mas já consumi há muito tempo atrás. E tem muita gente que consome e muitas vezes não sabe o problema que eles podem estar trazendo para ela. Então eu queria falar um pouco disso no vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu joinha, curte o canal. Para ajudar a crescer e trazer mais temas aí que são, que possam ser importantes para você ou para algum conhecido seu. Então, eu queria falar um pouco sobre o suco de caixinha, que é uma delícia, todo mundo adora o suco de caixinha. Que é prático, é rápido, muitas vezes você está na rua, não tem tempo para poder se alimentar direito e você utiliza esses produtos para poder saciar a fome. Eu estou até com um produto aqui em mãos, é claro que eu não vou mostrar aqui no vídeo. Mas é só para ter como um exemplo, existem vários produtos que as pessoas podem comprar hoje nos supermercados, em mercearias. São aqueles sucos de caixinha que eles prometem lá ter uma porcentagem de suco, de fruta e prometem que não tem açúcar, outros nem fazem essa promessa. Mas a gente sabe que todos eles têm um teor muito baixo da fruta em si e um teor muito alto de açúcares, conservantes e alguns produtos industrializados. Porque a gente sabe que eles precisam, eles precisam durar bastante tempo no supermercado, lá na gôndola do supermercado e realmente, para quem consome tem que saber desse problema que é esses produtos. Eu falo com um pouco de propriedade sobre os produtos alimentícios, eu tive a oportunidade de participar de um projeto que falava justamente sobre isso, um projeto sobre a saúde alimentar, que era bem focado para crianças e adolescentes. E ele falava, ele tinha as comparações sobre, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, aquela bem famosa, que tem uma porcentagem de açúcar adicionado. Os sucos em lata, suco em caixinha, que eles têm uma porcentagem muito grande de açúcar e não só açúcar, mas os conservantes, sódio. Passou uma moto aqui, então assim, é importante você ficar ligado que muitas vezes, se você evitar, é a melhor solução para você. Porque você pode muito bem fazer o seu suco, em vez de comprar ele pronto, tá certo? Porque claro que você não vai, muitas vezes você não vai ter o tempo, a praticidade para fazer, você está na rua, está com fome. Mas, saiba que essa não é uma boa opção, essa não é uma boa opção para você, porque você pode ter vários prejuízos com isso. Eu tive alguns colegas que tiveram, estão tendo problemas de saúde, justamente por consumir alguns produtos que são ricos em açúcares, gorduras saturadas. E assim, tudo por, eles acham que é o excesso de consumo de produtos alimentícios, fazendo uma desregulagem no seu corpo. E junta tudo isso com uma vida, essa vida corrida que está todo mundo tendo, tem que tomar cuidado. Por isso que é bem indicado para todos ter uma vida mais saudável, praticar exercícios físicos e evitar muito esses produtos, esses produtos alimentícios. alimentos ultraprocessados, que eles podem fazer muito mal para você. Então, o tema desse vídeo é bem aleatório, mas falando de algo que pode impactar muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem que, às vezes, aquele refrigerante que você toma no fim de semana, naquela festinha, ou para acompanhar o seu almoço, pode estar te fazendo muito mal. Ou um suco de caixinha. Às vezes, você está na sua casa, muito melhor você espreme a laranja, bate lá no liquidificador.